Se Chico Xavier fosse vivo, estaria completando, sabe quantos anos? 100 anos Chico Xavier, você sabia disso? Olha que coisa linda, Francisco Xavier, quantas pessoas na verdade não se curaram, não procuraram Francisco Xavier para que tivesse uma vida melhor. Ele se foi, mas deixou, por exemplo, pessoas que são seguidores, como a minha amiga Ana Luíza. Tudo bem, Ana Luíza? Tudo bem, Jacirinha. Como é que vai a senhora? Muito bem, um prazer estar aqui com você. Ela é presidente da Federação Espírita do Maranhão e ela trouxe para nós aqui, olha a câmera, essa revista que eu já mostrei para vocês, ela trouxe esse livro, Nosso Lá, Francisco Cândido Xavier, ela trouxe essa outra obra, Pinga Fogo com Chico Xavier, são obras que nós estamos mostrando para vocês aqui, Paulo Estevam, pelo Espírito Emanuel, Paulo Estevam, Francisco Cândido Xavier, trouxe essa outra obra aqui, Renúncia pelo Espírito Xavier e Parnaso, de Além Túmulo, olha aí, primeira obra dele, essa primeira obra, segunda dona, primeira obra dele aqui, escografada por ele, publicada por ele. Fale um pouquinho sobre essa feira e onde é que ela vai acontecer, por gentileza. Nós estamos fazendo as comemorações do centenário de Chico Xavier, nós já fizemos o lançamento do selo no dia 7 de abril e estamos agora com uma feira de livro espírita na Praça do Sol, do Tropical Shopping, durante, desde as 9 da manhã até as 21 horas. Teremos lá obras, não só do Chico, principalmente as dele, mas todas as obras espíritas que você deseja conhecer, entre outras, as obras básicas, as obras ditadas também pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, Raul Teixeira. Então nós temos assim uma infinidade de variedades também de títulos, nós estamos com mais de mil obras lá expostas, com mais de 400 títulos expostos lá na feira, que já teve início agora pela Praça da Manhã. E tem um filme aí que está vindo aí sobre a obra dele, né? Ah, é, nós já temos um filme dele que está passando, o filme Chico Xavier, não deixe de assistir, vale a pena. Mas dá no Chico do São Luís aí, né? O filme Chico Xavier já está com mais de 15 dias, desde hoje. Ah, já está com 15 dias, do dia 2 já. É, desde o dia 2 de abril. E o filme é maravilhoso, não deixe de assistir, vale a pena. É uma história, a história de um espírito que vale a pena. E no dia 3 de setembro está sendo lançado o filme desta obra aqui, que você viu agora, Nosso Lá, né? O Nosso Lá, que é a primeira obra do Espírito André Luís, psicografada pelo Chico, e está sendo transformada em filme pela Fox. Record de bilheteria o filme. O filme, o Chico Xavier, a história de um espírito, está realmente sendo recorde de bilheteria. Sim. Até mais de 3 milhões de pessoas já assistiram ao filme. Agora, vamos repetir aqui, praça, praça, qual shopping, shopping tropical? Shopping tropical, na Praça do Sol, ali na praça mesmo de eventos do próprio shopping. A feira está lá. A feira vai ficar até quando lá? Até o dia 20. Até o dia 20. Até o dia 20. O dia inteiro. Então, se você quiser conhecer mais detalhes sobre a obra deste homem fenomenal, deste homem que, como diz essa obra, Parnaso de Alentúmulo, dá uma esticadinha por lá. Lá estarão várias pessoas para fazerem as devidas explicações, para quem, na verdade, quiser se aprofundar mais detalhadamente sobre o Espiritismo. Sobre o Espiritismo. É só procurar. Olha, eu quero conhecer o Espiritismo, obras básicas. Eu quero histórias, alguns romances. E nós apresentamos, inclusive, essa que você mostrou aqui. Essa, por exemplo, Paulo Estevão, é um romance ditado pelo Espírito de Emmanuel, através do Chico. Eu considero uma das mais belas histórias do Cristianismo. É a história de Paulo, Apóstolo e Estevão, o primeiro mártir do Cristianismo. Ok. Então, obrigado pela sua presença e pelas suas explicações, ok? Nós agradecemos a oportunidade e fazemos novamente o convite, todos a participarem da feira. Lembrando que Chico Xavier, o homem chamado amor, é, na verdade, o exemplo vivo para todos nós seguirmos o Evangelho do Cristo. Conversa de pé de ouvido, volta quando necessário for. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos para durar. Olha, eu estou aqui com uma mesa para o show de João do Vale. Tributo a João do Vale. Quem nos trouxe aqui foi o Paul Guetti. Esse encontro vai ser dia 14 de maio e, a partir de hoje, vai ser sorteado uma mesa em nosso programa. Cada dia, uma mesa, quatro pessoas. Você acessa o nosso site, vai lá no Zumbido, a mesma coisa que vocês fizeram aqui com o CD do Ed Franklin. Vai lá no nosso site, acessa Zumbido, que nós vamos dar o resultado de quem vai ganhar mesa para esse grande evento, com a presença de artistas da terra e artistas que ganham as coisas bonitas. O brinde a pedreiras, aqui, ó. Esse aqui é um dos brindes, é um CD que foi lançado pelo poeta Paul Guetti e seus amigos, né? E aqui o cartaz também mostrando, a BB apresenta. Tributo a João do Vale, uma noite pedreirense. Está aí, ó, viu? Dia 14 de maio, na Associação Atlética do Banco do Brasil.